Eu vou trocar uma ideia aqui com o Reinaldão. Reinaldo, nós estamos ao vivo aqui no blog Calçadão. Eu sei que vai ter plantio de árvores aqui hoje nesse ato, plantando a resistência, né Reinaldo? Isso, eu estou aqui num ato super feliz de estar participando. Esse plantio está sendo realizado pelo MST, pelo pessoal aqui do assentamento Mário Lago. A gente está aqui com um grupo de apoio, né? Somos amigos do MST e da causa pela reforma agrária, né? Eu queria completar uma informação de que muitas pessoas, às vezes em Ribeirão, não conhecem essa região aqui. O assentamento Mário Lago está na zona leste de Ribeirão Preto e a zona leste como um todo é a área de recarga do acuífero Guarani. Então, eu sou ambientalista e sou ativista da Associação Cultural Ecológica Pau Brasil e a Pau Brasil está com o MST desde o final dos anos 90. A Pau Brasil foi uma das ONGs que colaborou, que batalhou para o MST vir para a nossa região e que fizesse o assentamento nesta área. Então, a Pau Brasil ajudou com o documento técnico para o MST conseguir o título da terra aqui na Fazenda Antiga, Fazenda da Barra, né? Sim. E, então, isso foi conseguido por quê? A área, porque aqui é uma área muito sensível. Está na área de afloramento do acuífero. O solo aqui, ele tem mais areia. A água, então, do acuífero está mais próxima à superfície. E qualquer acidente pode poluir o acuífero e contaminar esse mar de águas que tem aqui embaixo do nosso solo e que vai até a Argentina, Uruguai, Paraguai, que é um dos maiores acuíferos de água doce do planeta. Então, a Pau Brasil, sabendo disso, a gente sabendo disso, nós batalhamos para que acontecesse, que tivesse esse assentamento aqui. Então, a gente fica muito feliz que isso aconteceu, que o MST veio para cá, que o MST tem as agroflorestas, né? Recuperando terra, recuperando vida, recuperando a água e recuperando pessoas. Porque muitos integrantes do MST que estão aqui são pessoas que estavam aí nas favelas, que não sabia lidar com a terra, que tinha perdido o contato com a terra. E, através do MST, dos ensinamentos, dos cursos que aconteceram aqui, essas pessoas voltaram a se conectar com a terra, a trabalhar agrofloresta. E só nesse período da pandemia, o MST distribuiu mais de 15 toneladas de alimento sem veneno produzido na agrofloresta, aqui do assentamento do Mário Lago e do Sepete Arajú, em Serra Azul. Então, isso é fantástico. O MST está produzindo agrofloresta no coração do agronegócio, aonde só no entorno só tem cana, aonde, por décadas, os usineiros, fazendeiros degradaram o nosso solo. Esse solo maravilhoso, que é o terceiro melhor solo do planeta Terra. Então, eles só colocam cana, fazendo commodities, não produzem alimento, geram renda para três, quatro famílias da região, enquanto que as famílias que estão aqui são mais de 400 famílias aqui dentro do assentamento, produzindo alimento de qualidade, que vai para a mesa das pessoas. Você que está aí, que mora aí na Zona Sul, às vezes você está comendo um tomatinho, um alface, que saiu daqui. Não saiu das terras do latifúndio, saiu daqui do assentamento. Então, as pessoas têm que valorizar mais, participar. Hoje existem vários grupos, aí na cidade, locais, que as pessoas podem adquirir, através das cestas agroflorestais, os produtos que são produzidos aqui no Mário Lago. Então, se você quer colaborar, colabore comprando a cesta de alimentos, que está em torno aí de R$ 136, você recebe uma cesta a cada semana. Eu não estou falando isso porque eu não sou produtor daqui, eu sou, inclusive, consumidor, eu compro essa cesta também. Lá na Pau Brasil, na sede da Pau Brasil, na UGT, toda quinta-feira, final da tarde, tem lá a feirinha de produtos orgânicos, que é aqui do assentamento. Então, é uma forma de você estar colaborando com essas 400 famílias e você colaborar para que eles se mantenham na terra, para que eles continuem produzindo e ampliando as áreas de agrofloresta, que vai, consequentemente, ajudar a aumentar o fluxo de água do aquífero e também do rio Pardo, que está aqui do lado. No futuro, poderemos, Ribeirão Preto poderá usar essa água do rio Pardo. Então, é fundamental que a gente tenha áreas de recuperação, que o assentamento continue, que o assentamento amplie suas áreas. Tá bom? Então, é tudo isso. É fundamental, eu fico super orgulhoso, honrado do MST ter essa conduta durante muito tempo. E eu trouxe aqui algumas sementes de jatobá. E eu quero dar para alguns amigos aqui, essa semente do jatobá. E, coincidentemente, tem muda de jatobá para a gente plantar. Por quê? Para mim, os integrantes do MST se parecem muito com a árvore do jatobá. Que é uma árvore clímax, que é uma árvore que dura por séculos, que é uma árvore que alimenta a ave fauna da floresta, que é uma madeira de lei. Então, eu vejo os companheiros do MST assim. São pessoas de fibra, são pessoas de garra, que ficaram na lona, vivendo no acampamento, agora estão aqui no assentamento, produzindo, ficaram aqui durante muito tempo sem água, sem assistência nenhuma da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Continua, né? Teve durante, agora eu não sei, a questão do ônibus, que não entrava aqui dentro, que recrimina os alunos do MST. Então, essa galera toda aqui para mim, eles são uma floresta inteira de jatobá. Então, eu trouxe jatobá para entregar para eles. Maravilha, Reinaldo. Obrigado, viu? Obrigado, Reinaldo.